nosso querido Sarney Filho. Vamos chamar agora o professor Laércio Fidelis Dias da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Não. Não, sou eu. Não, o Laércio não falou. É isso mesmo? Fica à vontade. Bom dia a todos. Começo agradecendo ao convite do deputado Sarney Filho. Fico muito satisfeito de poder estar aqui. Agradeço também a Eliane pelo contato rápido que nós fizemos ontem. Enfim, eu vou procurar ser o mais sintético e breve possível por causa da falta de tempo. Eu tenho um texto aqui alinhavado que eu acho que vai servir um pouco para dar uma sistematizada e uma fechada. Eu acho que foi uma apresentação que eu preparei aqui um pouco feliz tendo em vista aquilo que já foi dito. Então, eu gostaria de começar dizendo que as populações humanas e as indígenas também estão em constante mudança. E que nessas mudanças elas procuram se adaptar biológica e culturalmente aos seus problemas ambientais, aos seus problemas econômicos, sociais e culturais. De qualquer forma, assim como o estresse não leva invariavelmente à doença, as mudanças socioculturais também não provocam necessariamente prejuízo para as populações humanas. Não são coisas intrínsecas. Estresse, doença e mudança, prejuízo para as populações humanas. De todo modo, quando duas ou mais populações se encontram, desequilíbrios podem ocorrer, especialmente quando há diferenças importantes, ou seja, desigualdades na tecnologia. E este encontro envolve intrusão e disrupção das organizações sociais. Neste caso, toda a população sofre algum tipo de estresse. E o grupo, de fato, corre risco se não forem restaurados os equilíbrios entre os sistemas nutricionais, reprodutivos e epidemiológicos. São os três sistemas cruciais para se pensar um equilíbrio, um bem-estar de uma sociedade humana numa sociedade indígena, mais especificamente, que é o que nós estamos aqui a tratar. As populações indígenas atuais, portanto, são sobreviventes de uma longa história, desde a chegada do colonizador europeu, marcada por intrusão de todo tipo e desorganizações no seu modo tradicional de vida. Ainda que estejam vivos, evidentemente, esta história tem cobrado os seus custos em relação à saúde das pessoas. Esses custos podem ser melhor sumarizados, subdividindo a saúde da população em quatro subsistemas e cruzando-os com a história do encontro entre indígenas e a sociedade envolvente. Esses quatro subsistemas são, primeiro, o subsistema epidemiológico, o segundo, o subsistema demográfico e o terceiro, subsistema nutricional e o quarto, o subsistema recursos terapêuticos. Esse primeiro sistema epidemiológico inicialmente era marcado por doenças infectocontagiosas e atualmente tem havido uma sobreposição de perfis epidemiológicos, como já apareceu na apresentação por exemplo do Antônio da CESA e do professor José João Paulo Botelho. Essa sobreposição de perfis epidemiológicos significa dizer que as doenças infectocontagiosas estão presentes e tem crescido as chamadas DANTES, doenças e agravos não transmissíveis, notadamente a diabetes e também a hipertensão e o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. E essas doenças, essas últimas, elas têm a ver com as mudanças nos estilos de vida, conforme já foi apontado aqui. O segundo subsistema, o sistema demográfico, tem passado por várias fases em que as taxas de nascimento e morte são similares, por períodos em que os nascimentos crescem, depois diminuem em relação aos mortos. E atualmente há um certo equilíbrio entre nascimentos e mortes e o crescimento da população tem sido moderado. Evidentemente que as realidades específicas de cada região têm diferenças e eu estou aqui procurando um quadro, um esboço um pouco mais geral. Isso vale especialmente para as populações indígenas do Açá com as quais eu tenho contato já há algum tempo. O terceiro subsistema, subsistema nutricional, tem a ver com a substituição ao longo do tempo, conforme já foi apontado aqui, de uma dieta baseada em itens obtidos pela coleta, pela agricultura de baixa intensidade, pela pesca, a caça, para uma dieta ocidentalizada, basicamente marcada por produtos industrializados como açúcares simples, gordura, sal e etc. E o quarto subsistema, o subsistema referente aos recursos terapêuticos, atualmente predomina o que a antropologia chama de um pluralismo médico, o que revela a mobilização de múltiplas estratégias para lidar com os problemas de saúde. São tratamentos na aldeia, à base de remédios caseiros, assistência médica nas aldeias, nas cidades, há também benzedoras, tratamentos xamânicos e assim por diante. Esse é um quadro que mostra a população tentando mobilizar aquilo que é necessário para dar conta dos seus problemas, tanto do ponto de vista físico e biológico, como do ponto de vista também social e cosmológico. Este quadro de saúde na qual se sobrepõem esses perfis epidemiológicos que eu fiz referência agora, em especial em relação às doenças e os agravos não transmissíveis, passa pela mudança de hábito, ou seja, lidar com esse quadro necessita, evidentemente, mudar os hábitos como já foi apontado aqui. Não se trata, no meu modo específico de entender, de voltar ao passado, a história caminha para frente, mas de recuperar alguns hábitos alimentares e algumas práticas culturais da cultura tradicional que possam ser armas importantes contra estas dantes. Eu aponto também o que eu estou chamando aqui de um revivamento étnico. Eu não diria orgulho, mas eu prefiro dizer uma satisfação em ser quem se é. Este revivamento étnico tem sido uma arma importante contra as insatisfações as desilusões, as dificuldades de inserção social e cultural nas sociedades envolventes. Insatisfações, desilusões e dificuldades, como entendo, que ajudam a entender, por exemplo, os usos abusivos das bebidas alcoólicas nas aldeias. Eu tenho um trabalho específico sobre consumo de bebidas alcoólicas entre as populações indígenas do Açá, chamado Bem Beber e a Embriaguez Reprovável, onde eu procuro mostrar, revelar justamente esse papel positivo e o papel negativo do consumo de bebidas alcoólicas, o cachiri e as bebidas destiladas, principalmente a cachaça, que é mais presente. E isso mostra o papel relevante que a cultura tem no enfrentamento dos problemas de saúde. Saúde indígena envolve um bem-estar mais amplo do que a simples ausência de doença. Envolve equilíbrio nas relações sociais, equilíbrio nas relações com o sobrenatural e é a partir da compreensão por meio do diálogo com as comunidades acerca do que os próprios indígenas entendem por saúde e por doença que se poderá encontrar saídas para enfrentar os desafios que a saúde indígena enfrenta. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de dar no tempo exíguo que a gente tem disponível aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Laércio Fidelis Dias pela contribuição. Vamos ouvir Yefuka Kayabi do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, da aldeia Kayabi. Fica à vontade. Obrigado. Obrigado, deputado Edmilson. Bom dia, plenária. Cumprimento ao colega Antônio Alves, o demais João Paulo que fez uma excelente apresentação e o nosso amigo Fernando. Senhor deputado, eu quero aqui colocar primeiro a questão da atenção primária aos povos indígenas. a Secretaria Especial de Saúde Indígena e através dos DISEIs, o Distrito Sanitário Especial Indígena, elas já estão atuando na questão de atenção primária. Está sendo feito esse trabalho, mas que precisa ser fortalecida principalmente na apresentação do João Paulo, quando se refere à questão de hipertensão, diabetes, obesidade. Essa atenção primária tem que ser aprofundada tecnicamente com as equipes diárias, com a equipe dos paulos, porque o aumento é tão grande e assustante para a saúde dos paulos indígenas. E isso, os deputados, está sendo feito, está sendo feito esse trabalho, mas que precisa fortalecer isso. Acesar, através do DISEI, precisa aprofundar essa atenção primária, nessa questão de viserância epidemiológica, como foi colocado aqui na apresentação dos colegas. O que está pegando, o que está pegando para nós que realmente os povos indígenas estão morrendo de doença? Quando ela sai de área, principalmente, quando ela sai de área do polo para escasai, de casa para hospital, estão morrendo. Estão morrendo crianças, estão morrendo os adultos. Porque o Sistema Único de Saúde, Sarmei Filho, chegou agora, não está atendendo a nossa demanda. Os hospitais regionais não estão tendo estrutura para atender os povos indígenas. E o nosso povo realmente está morrendo, as nossas crianças estão morrendo de doença que dá para resolver, estão morrendo de doença respiratória, estão morrendo pela desnutrição, porque o Sistema Único de Saúde não oferece qualidade de atendimento para os povos indígenas. Eu quero fazer uma denúncia aqui também, aproveitando isso, até médico se recusa de atender nossos pacientes. Não é só povos indígenas, assim como branco também. Os médicos também não querem atender, se recusa de atender os povos indígenas, assim, muito menos brancos, porque nós temos casais que dão suporte para nós, e os brancos que estão lá na fila, mais de mês. Então, voltando de novo, quando os nossos pacientes chegam na casa e de casa encaminhado para o hospital do SUS, no nosso caso, Xingu, regional Água Boa, não tem estrutura, o médico faz regulação para qualquer município que tem UTI, onde tem centro de regulação para poder regular nossos pacientes. Demora uma semana, duas semanas, já morre. Volta de que? Caixão. quando um paciente de idade, um paciente de idade, eu fui lá, eu pessoalmente acompanhei o caso, esse paciente precisa de UTI. não, esse daqui já está velho, vai morrer mesmo, se for criança, aí sim, nós é a priorizar, tem que esperar, é assim que os médicos do SUS estão falando para nós, próprio médico do SUS entra no ministério público contra o Estado para poder conseguir vaga em outra cidade. Muitas das vezes, muitas das vezes, nós mandamos nossos pacientes para Brasília, para Goiânia, para São Paulo, porque o Estado de Mato Grosso está muito atrasado para estruturar os hospitais regionais. O Estado de Mato Grosso é um dos piores, é que não tem, não oferece. por isso que os povos do Xingu, eles não querem para a capital de Cuiabá, porque o hospital lá é muito ruim. Muitas das vezes, doutor Antônio, você tem assumido isso, você tem pegado o seu CRM, não manda paciente para cá, e a gente tem mandado para cá, mesmo sendo errado, mesmo sabendo que a nossa regionalização é o Estado de Mato Grosso, mas nós não confiamos com o nosso Estado, porque nosso Estado não oferece o mínimo estrutura para atender os nossos pacientes. Nós continuamos batendo na tecla para que os nossos pacientes continuem sendo diferenciados Brasília, Goiânia e São Paulo. é isso, é a nossa bandeira, é isso que nós vamos defender, é isso que eu quero registrar aqui, por isso, deputado, nós ajude isso, ajude cobrar o Ministério da Saúde de melhorar isso, Conferência Nacional de Saúde está bem aí, vai acontecer em Brasília, é um momento de mudança, é um momento de conferir, é aquele que o Sistema Único de Saúde não oferece para os povos indígenas, assim para os povos brancos também, nós temos que mudar isso, é isso que eu quero, como o tempo é muito limitado, e eu quero registrar isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Iefuca Kayabe, do Parque Indígena do Xingu, um testemunho aí, vivo, de como as coisas andam. Nós vamos passar agora ao Rafael Wari, Chavante Maranhauatse. Olha, aqueles que quiserem voltar para a mesa, que já podem voltar, porque agora não tem mais telefone, pode ficar. Bom dia, deputado, bom dia, parentes, bom dia, pessoal da plenária. O que eu vou falar aqui, o problema que estamos vivendo também no Chavante, e a situação relatada está acontecendo, diabetes, obesidade, então isso é um problema grave para nós. e agora não existe o trabalho de conscientização, um projeto que resgate o nosso alimento, que incentiva o nosso alimento. Então, em consequência, nós estamos vivendo com esse problema de saúde. E a CESAI, muitas vezes, não dá conta de atender esse problemático. O que eu questiono é poderia desenvolver um trabalho de prevenção. em vez de comprar mais remédios e construir casas, incentivar o trabalho de prevenção. Que prevenção para nós? É alimento saudável, nossos alimentos tradicionais, e isso preserva a nossa saúde, isso combate a doença. não é remédio. Então, isso está faltando. E o atendimento também no município não é muito boa, pelo menos no Mato Grosso, como o parente falou, a gente tem enfrentado também nos nossos municípios, como o Barra do Garças. Vai chegar lá o paciente e não tem UTI para doenças graves, e aí tem que esperar. muitas vezes no corredor, na sala, ou às vezes tem que voltar para o casal, e naquela situação muito grave, para aguardar ser atendido. E o relato aqui que eu vou fazer, no caso do meu pai, e ficou no casal, doença grave, foi para o casal, hospital, e não tem vaga na UTI. E aí ficou numa salinha qualquer, aguardando uma vaga na UTI. e a gente teve que adicionar o Ministério Público, e o Ministério Público mandou o físico para o hospital, e só quando isso aconteceu arrumaram vaga para o meu pai, que infelizmente não está entre nós também, se foi. Então, como esses, tem vários acontecimentos, e aí a gente pergunta, onde é que está o atendimento, a saúde diferenciada nessa hora? Então, na prática, nós precisamos ver isso. Então, eu estou falando isso, eu sinto falta, a gente não vê na prática, a gente tratado, muitas vezes, como um cidadão qualquer, como se não existisse uma lei específica de saúde diferenciada, atenção à saúde, e não, pelo menos no município, onde a gente é atendido, não existe isso não. Então, quando a gente questiona o médico, o médico fala que isso não existe, a gente é tratado igual, se tiver que morrer na fila, vai morrer. Então, também tem outro caso, o médico se recusa a atender gestante, e teve que ganhar bebê no banheiro, isso é no caso do Chavante, água boa. Então, é muito triste, muito triste isso, discriminação, quem está fazendo trabalho, junto com o município, do governo federal, e, então, é difícil. E, no caso do, a gente vê estrutura, transporte, casais, equipes, só que, nas aldeias, na necessidade real, doenças, a gente sente falta do atendimento. Então, não adianta nada ter a estrutura que foi construída, transporte, casa, e, pessoas, como os médicos, enfermeiras. Então, o, a Tônia, o secretário, tem que, olhar mais, de perto, dar atenção, nesse, no, no Mato Grosso, também, até o chavante, não gosta no atendimento em Cuiabá. Só que, eles são obrigados, a ir, muitas vezes, Cáceres, Cuiabá, contra a sua vontade. E, quando se recusa, aí, fica abandonado. Ninguém, de saúde, vai olhar. Não dá, nem outra sugestão, nem para a Goiânia, nem para a Brasília. Se quiser, vai para Cuiabá, ou Cáceres. Então, aqueles que, se recusam, não tem atendimento. Então, para que existe, a estrutura, não tem outro caminho, a se buscar, então, falta de respeito isso. É, falta de respeito com, os povos indígenas, como ser humano, também. Então, é, eu estou falando isso. Outro, outro problema, que a gente vê, é, o, acabou, o nosso, o papel, de nossos caciques. Porque, é, muitas vezes, eles que vêem, esses problemas, levam a reivindicação, não é atendido. Então, por isso, nós estamos vivendo com esse problema. Por que não é atendido, muitas vezes? Porque existe conselho. e, muitas vezes, não funciona isso. A, 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 a tradição, nossa, papel dado, a liderança, é o próprio cacique. Ele, é, exerce esse papel, de reivindicar, o, o problema, da, comunidade. Ele que busca, a solução, para a comunidade. Então, é, nós precisamos, é, repensar essas coisas. Como, quando o Fernando falou, de, modelo branco, para dentro da aldeia, não funciona. Porque, nós vivemos diferente. Nós temos a tradição. E a tradição, deve ser respeitada. E, no caso, morar a sede também, hoje, tem três aldeias. No total, quatro aldeias agora. E, como que vai ficar, ou, esses três aldeias? Um, é, uma aldeia que a gente está ficando, é, conhecido, a gente ocupa uma fazenda, conhecido Jordão. Lá está tendo aldeia. E, nem o momento, ou, as carros, da CESAI, saúde, vai fazer visita na aldeia. Porque, nós temos, nós estamos com problema interno. Isso, também, é, é, o, a situação do, 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 do branco, entra para dentro da aldeia. Esse é o problema. Porque, nossa aldeia, no Jordão, não é visitado. E, não tem transporte nenhum, para levar, ou, se alguém estiver doente. Só visita, uma ou duas aldeias. Ou, fica lá. Então, é, e, quem vai acompanhar isso? A gente reivindica, muitas vezes, não chega a Brasília. Então, é, é, problema. E, o, o, o deputado, Sarnifilho, precisa, dar esse apoio, para essa luta, para mudar, respeitar, de verdade, a nossa população, na área de saúde. E, chega de, modelo branco, respeita a tradição nossa. Muito bem, Rafael, o Ari, é justamente por isso, estamos fazendo essa audiência pública, que nós vamos tirar uma série, de decisões, transformá-las em, iniciativas legislativas, requerimentos. Achei muito importante, o que o, o, o doutor João Paulo Botelho, nosso pesquisador, falou, é, é, essa, o fato de existir, um gene específico, ele tem que ser levado em consideração, até mesmo na distribuição da cesta básica, isso tudo tem que ser revisto, né? Então, agora, nossa última oradora, Patrícia Chagas Neves, coordenadora geral de promoção dos direitos sociais da FUNAI. Quer dizer, dê o microfone aqui, se eu fico mais confortável. Bem, bom dia a todos e todas, bom dia, parente, eu vou tentar aqui me atender em cinco minutos, a pedido do deputado Sarney aqui. Bem, queria só colocar um histórico, bem rapidinho. Então, até 1999, a saúde, ela era prestada diretamente pela FUNAI, né? De 99 a 2010, ela passa a ser atribuição da FUNASA, e em 2010, a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que foi uma luta também do movimento indígena, né? O movimento indígena, em vários momentos, solicitava a criação dessa secretaria específica, ganhando força, sim, dentro do próprio Ministério da Saúde. E em 2012, houve a reestruturação interna da FUNAI. Nessa reestruturação, foi criada uma coordenação, que ela tem como uma das suas atribuições, fazer um monitoramento, né? Não seria na linha de fiscalização, mas um monitoramento e uma construção conjunta com o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, na garantia do direito à atenção à saúde diferenciada e na valorização, principalmente, da sua medicina tradicional. Para além disso, a FUNAI entende, né? Que ela também tem contribuições com a saúde indígena. Por mais que não preste esse serviço diretamente, a saúde, ela não é uma concepção única de ausência de doença, né? Ela é muito mais do que isso. Então, por exemplo, nas ações de monitoramento territorial, onde a FUNAI tenta fazer a extrusão daqueles garimpeiros, daqueles madeireiros que estão invadindo a terra indígena, ela está também contribuindo para a saúde. Porque aquele rio não vai estar contaminado, ele não vai estar com mercúrio, né? Os indígenas vão poder utilizar o território deles na sua totalidade. As ações também de gestão ambiental, uso de solo, recuperação de área degradada, isso tudo também dialoga, de certa maneira, com a saúde dos povos indígenas. Então, a gente tenta aí ampliar. Para além, é claro, das ações de étnico desenvolvimento com enfoque em segurança alimentar. Se não há comida, também é difícil ter saúde. Obviamente que é uma comida de qualidade e o que a FUNAI tenta hoje é um resgate das suas costuras tradicionais, as esferas de semente, as trocas das esferas de semente, tentando aí fazer realmente o resgate de uma alimentação mais saudável. Mas, obviamente, tentando o diálogo e não desconsiderando a autonomia que aquele povo também tem de decisão do que eles querem para aquele momento. Para além disso, também há ações de direitos sociais de cidadania. Por exemplo, o acesso ao dinheiro pode ser um dos itens considerados como de abertura e de entrada de outros hábitos dentro das terras indígenas. Obviamente que isso é um direito hoje, um direito colocado, os direitos previdenciários, os direitos às políticas de transferência de renda. O que nós tentamos hoje é conversar com os indígenas sobre o uso daquele recurso, o uso daquele dinheiro, no que aquilo vai ser comprado, se é para refrigerante, se é para doces, ou se pode ser utilizado ainda, por exemplo, com a compra de um barco para a comunidade, ações mais integrais. Queria levantar aqui também a questão das mudanças de hábitos de vida. A entrada do Estado brasileiro para dentro das terras indígenas, com os postos indígenas à época, a fixação de um posto de saúde, a fixação de uma escola, isso tudo contribui também para a fixação daquele povo em torno dessa estrutura de Estado, que também é uma reivindicação desses povos. Então, a entrada dessas estruturas também faz com que os hábitos sejam mudados dentro desses povos que muitas vezes eram seminômides, ou ainda coletores. entretanto, a gente precisa fazer análise de que essas estruturas, elas também não conseguem ser seminômides como eles eram. Então, o Estado entrando para dentro também traz um pouco essa fixação dos indígenas. Não dá para falar também de saúde sem falar da PEC 215, a relação que os povos indígenas possuem com o seu território, com a terra, ela é intimamente ligada à saúde. Então, essa PEC, ela vem ferir, inclusive, a saúde dos povos indígenas. Então, assim, a gente precisa realmente entender a integralidade da saúde e considerar a terra como um dos itens principais, inclusive, para a saúde desses povos. Então, eu queria reforçar aqui que essa PEC, ela também fere o direito à saúde dos povos indígenas em uma grande medida. Enfim, eu estou aqui tentando falar em cinco minutos, como foi pedido, fica ruim, fica um pouco atropelado. Você dá mais um. Falar que nós também estamos tentando trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde para tentar pensar em uma política de saúde mental com os povos indígenas, tentando pensar junto com os povos indígenas também. É um desafio grande que existe hoje, fazer discussão do consumo de álcool, fazer discussão do consumo de outras drogas dentro das terras indígenas, questões de suicídio, enfim. É uma área que a FUNAI está tentando, junto com a CESAI e o Ministério da Saúde em si, a Coordenação de Saúde Mental, pensar estratégias de atuação, confesso que não é fácil, não é muito tranquilo trabalhar com isso e também reforçar a atuação que nesse momento está tendo um grupo de trabalho de reformulação da política de atenção à saúde dos povos indígenas. A FUNAI faz parte, os indígenas também por meio, acredito, dos presidentes de Condize. Então, é um momento também de reformulação, de pensar essa política de saúde nessa reformulação se é necessário o aumento do escopo de atendimento ou não, enfim, aí fica para reflexão. Eu acho que eu consegui. Muito obrigada. bom dia a todos. Estou tendo a oportunidade aqui, passada pelo nosso líder do Sarney, de presidir essa sessão. Meu nome é, eu sou Evair de Mello, eu sou do PV do Espírito Santo. Eu devia estar com vocês aqui. Terminada a mesa, se todos fizeram as suas exposições, eu queria disponibilizar a palavra para que pudessem fazer por um prazo de três minutos. Se eles se identificassem, por favor, com o nome e a ocupação para a gente ficar registrado nos analisos dessa casa e nas transmissões que estão acontecendo. Ok. Meu nome é Marli Botelho Pereira, eu sou da, do Centro Espírita Fraternidade Alain Kardec. Como também, em Cuiabá, Mato Grosso, eu já estive lá e acompanhei também, acompanho esse trabalho dos indígenas. Na realidade, eu nasci em Roraima e nós temos os nossos índios e eu trabalhei em Boa Vista, Roraima, na Areia Nomame, em toda reserva lá. Então, o que, eu tive uma ideia assim, muito clara, eu acho que os indígenas, eles poderiam, também para nos ajudar e ajudar eles também, eles podem pegar, ter sua plantação, por exemplo, uma plantação de arroz, feijão, para poder ajudar no alimento deles. Mas isso não impede de nós, os brancos, porque, na realidade, de repente, eles podem se considerar menosprezados e a gente não pode menosprezar os índios. Os índios, eles são como todos nós e ninguém é melhor do que o índio. Eles são iguais a nós e nós igual a eles, igual aos negros. Então, veja bem, se nós formos pensar em termos de política pública, a gente pode pegar esses projetos e levar à frente, porque, olha, para todos que falaram, inclusive para o Sarney, filho, dinheiro, dinheiro não falta, mas falta a boa vontade dos políticos para fazer o bem à humanidade, para fazer o bem aos índios, que é o que eles querem. O que é que eles não têm que a gente pode oferecer? É o que eles estão pedindo. Não é falta de recurso, não é falta de recurso, mas o Brasil, ele tem uma dívida muito grande, não é assim? Mas o Mato Grosso, os índios, pagam a dívida? Pagam, porque Deus é bom. Deus não é bom? Eu estava olhando ali o índio falando, como ele falava assim com carinho, com prioridade, com amor, sabe? Com alegria, pedindo, solicitando, mas os projetos ficam engavetados. E, no entanto, eu gostaria de colocar, claro, para os meus irmãos, porque eles são meus irmãos, porque eu também tenho sangue de índia, eu sou roa imensa, mas tenho sangue de índia, minha avó é índia. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, precisamos ir avante, junto com todas as outras nações, porque as outras nações também têm seus índios, e os seus índios são amparados. E por que o Brasil também não pode amparar os índios da Amazônia internacionalizada pela fome da humanidade? Não é verdade? Temos que aceitar isso. e precisamos aprender a amá-los. Porque, na verdade, como diz Sócrates, Platão, Jesus, e vejam eles trabalhando, lutando, e enfrentando a humanidade pela fome deles e também da humanidade. Então, eu gostaria de falar para o nosso representante, Sarney, o nosso representante que está ali, que a gente deve retirar os projetos das gavetas e procurar trabalhar em função deles. Mas eles podem também, só mais um minutinho, eu já estou concluindo, mas eles podem também fazer a sua plantaçãozinha de 50 hectares de arroz, por exemplo, de feijão, e o que é que eles não têm o açúcar? Então, nós vamos levar o açúcar, bolacha, o leite, e assim por diante. Obrigada. Bom dia. Agradeço imensamente a participação, enriquece o conteúdo, o debate, e continuo a palavra franqueada para alguém da plenária que queira fazer a sua exposição. Por favor, tem dois inscritos, não sei se tem hierarquia aí, mas levantou a mão primeiro. Se identifica, por favor, se quiser, se quiser, Bom dia, a mesa, bom dia aos parentes, eu sou liderança jovem, indígena, e aqui acompanhado com lideranças tradicionais, estamos aqui hoje participando dessa audiência, e como liderança jovem, quero me colocar como liderança indígena também. então, a gente vem acompanhando as audiências públicas, onde as coisas que acontecem dentro dessa casa, realmente tem muita coisa que não é do jeito que acontece nas comunidades indígenas, realmente realmente não é do jeito que os povos indígenas necessitam para que possam ter boa saúde. Eu acho que tem que ter mais acompanhamento direto com quem vive lá dentro. Os parlamentares, eles decidem as coisas em relação à saúde e em outras questões, sem ter uma consulta dos índios. A decisão da gente são totalmente diferentes. Eu acho que uma clareza era importante ter. E outra coisa, a gente vê e fica sabendo que entra milhões e mais milhões para a saúde pública, não só do índio, mas para a saúde dos brasileiros, da população brasileira. E onde que vai esse dinheiro, esse recurso? Eu acho que era um... tinha que ter mais vontade de trabalhar sobre a questão da saúde, não só dos povos indígenas, mas a saúde do Brasil inteiro. Nós sabemos que está péssima. E isso eu quero colocar para vocês para deixar registrado nessa casa. E também comentar um pouco também, que nem ela falou, a PEC, se a PEC vier, já está difícil a questão da saúde para as populações indígenas. Se a casa da PEC vier, como que nós vamos ficar? Com certeza vai prejudicar muito a gente, mais do que a gente já está sendo prejudicado. e a nossa saúde, onde que vai ficar se a gente perder as nossas terras, por exemplo, perder os nossos alimentos, perder os nossos rios, perder o nosso direito de vida. Como que vai ficar a nossa saúde? Então, o que eu tenho para colocar é isso. Obrigado. Obrigado pela intervenção, mais uma. Por favor, com a palavra. Bom, bom dia, doutor Antônio Alves, deputado, e também o demais da mesa, que hoje estamos falando aqui na audiência pública da saúde, e também queremos também colocar nossas preocupações com relação a todo atendimento que a população indígena no Brasil está enfrentando. que não está sendo contemplado com toda a esperança que a saúde poderia estar sendo feita para nosso país, onde as populações indígenas é atendida. A CESAI, desde que foi criada, ele colocou as suas normas e suas regras de atendimento integrada. Isso já sabíamos que poderia já estar causando a nossa situação e atendimento das populações indígenas. E também eu quero registrar aqui, questionar um pouco o atendimento a populações indígenas, que sabemos que o atendimento ele é diferenciado e especial. Por que então a CESAI junto ao Ministério da Saúde não reconheça e possa fazer esse atendimento reconhecida, especial e diferenciado a populações indígenas. E outro, que eu quero registrar aqui também, que o atendimento das populações indígenas, ele não pode ser regionalizado, ele não pode ser municipalizado, pois atendimento a CESAI ele é federal, então não que tenha seja limitada o nosso atendimento. O atendimento da população indígena teria que ser aberta em todos os níveis, em todos os estados onde a população indígena tem que ser atendida. Eu estou falando isso porque o estado de Mato Grosso, ele não atende as necessidades do atendimento das populações indígenas onde ele recebe e onde a gente é afetado e não é resolvido as situações de saúde do estado dos índios que habitam no estado de Mato Grosso. Isso eu quero registrar aqui e queremos que os deputados que nós apoiem com relação a isso que o subsistema de atenção à população indígena ela tem que ser reconhecido no nosso país que o índio os índios também tem seu direito e costume diferenciado e que o nosso país todo atendimento das populações aqui do nosso país que é o Brasil tem que ser diferenciado conforme a especificidade cultural de cada povo. E esse eu quero deixar registrado e muito obrigado. Agradeço mais uma habilidade de contribuição nós temos o horário da casa bastante apertado eu quero passar a palavra aqui ao senhor João Paulo saber se depois do João teria mais uma vaga para uma inscrição então o senhor João fala e você fala e a gente encerra eu queria dizer do grande valor da batata doce que é proveniente dos índios e que é um alimento da maior qualidade possível ela disse batata doce mas ela baixa o açúcar do sangue ela baixa o mau colesterol ela é rica em fibra ela é riquíssima antioxidantes que evitam envelhecimento doenças autoimunes então os índios também tem que dar a sua contribuição nas suas roças orgânicas como nós de cidade queremos comer alimentos orgânicos e a batata doce é o que é de melhor ela não pode ser esquecida a outra batata frita que vocês comem branca não vale nada tem nitrosaminas que são cancerígenas e nós procuramos não comer a batata doce frita essa comum amarela a batata doce é valiosíssima o feijão se aproxima da carne não podem abandonar o feijão de rama como eu via nas roças do chavante o feijão a batata doce não pode ser abandonada porque são alimentos de primeira o arroz quando tiverem que comer que já acostumaram o melhor é o arroz integral como eu conheci o chavante conhecendo o arroz de pilão agora vem o arroz branco lavado que não tem vitaminas não tem um valor e promove engorda então a batata doce é o que há de melhor o feijão abóbora e a mandioca ou a farinha de mandioca tem que entrar na alimentação diária misturada é com arroz muito bem senhor eu fui criado com batata doce por isso que estou com saúde de palma esse incentivo eu também como batata doce todo dia os japoneses estão vendendo no mundo a batata doce caiapó e pomoé a caiapó ganhando dinheiro no mundo inteiro vendendo batata doce para diabéticos ela é usada também em tratamento de diabéticos quando eu ainda criança meu trabalho é pegar rão de batata doce sai enterrando nas margens das estradas no morro para depois sair colendo então o último escrito oi não por favor eu preciso que você use o microfone é só um segredo de pausa é rapidinho é porque aqui eu acho que vocês tem que ouvir pelo menos assim aqui não tem só de um povo só a gente veio de muito longe muito longe são três dias de viagem estamos aqui mais de uma semana duas semanas eu acho que vocês tem que ouvir um pouquinho de cada um nem que vocês tem que dar cinco minutos de cada um ou então três nós falamos bem rápido não é porque eu abri a palavra ninguém se inscreveu então nós temos mais três inscritos perfeitamente eu tinha dado como encerrado que só tinha um inscrito correto? por isso que eu tinha dado como encerrado que só tinha ele inscrito eu pedi a manifestação com certeza oi bom dia a todos meu nome é Columaca eu sou do povo Matipu eu estou com 20 anos de pesquisa dentro do subsistema de saúde indígena né eu comecei a trabalhar como agente indígena de saúde a minha família é sofrida de doença do índio e hoje também sofremos doença do homem branco né eu já perdi muitas famílias eu estou muito preocupado com o meu povo relativo a essa redução de população que está acontecendo né então minha solicitação é eu preciso de julgamento de mortes dentro do subsistema de atenção à saúde indígena também dentro do sistema único de saúde né eu estive esperando momento certo para solicitar apoio né através da FUNAI que é órgão do Ministério da Justiça né realmente a nossa saúde está abandonada pela justiça né é é no hospital regional de Agua Boa tem um médico lá está matando nós através da endovenosa meu sobrinho foi vítima desse daí né então eu fico doente eu interno lá eu posso receber a solução fisiológica através da endovenosa e daqui a pouco o outro entra também para avaliar também já coloca iodo lá demora meia hora eu morro então antes de eu ser vítima disso parentes de ser vítima disso eu tenho que denunciar isso aqui né eu sou pesquisador de serviço secreto na área da saúde para o meu povo né esse aí é verdadeiro eu andei lá eu dormi lá então no estado de Mato Grosso articulei lá então através do do jornalista nós denunciamos na Google tá lá meu nome Columaca Matipu no Google vocês podem acessar tá lá minha denúncia né no Ministério Público já chegou lá ignorou isso né Procuradoria Geral lá de Barra do Garça encaminhou isso para Secretário de Estado de Segurança Pública né da Procuradoria da Procuradoria também né por isso que eu vi aqui para denunciar isso isso não pode acontecer né então eu assumo responsabilidade de responder isso né o que eu falei lá alguém que tiver contrário essa a denúncia então aquela pessoa eu posso contar o nome dele e tem que apodrecer na cadeia né eu eu tô é segurando por enquanto essa minha ética de pesquisa aqui eu quebro essa ética de pesquisa é isso que eu queria falar aqui obrigado tá feito tá feito o registro com certeza tá sendo anotado por a parte da mesa fica registrado na área da casa e será encaminhado para para a averiguação e queria pedir depois registrar-se oficialmente aqui para ficar com os dados se retinha um contato para que possamos encaminhar para as comissões e para as devidas providências tinha uma moça por favor bom dia meu nome é Tabata Tineuacuicuro e Atonho Alves você que tá aí sabe que eu trabalhei na Casa oito anos quase nove anos não começa a saúde atendimento lá ficou legal depois vai caindo vai caindo eu sei que e vocês libera recursos para atender o nosso povo cinco anos não sei onde vai esse que eu quero saber nosso atendimento no Singu mas o dinheiro da saúde tem só que o povo que trabalha cuidar o povo indígena não sei como é que eles fazem eu acho que como a gente falamos pra você pessoalmente aquele que presta que não sabe trabalhar com o povo indígena tem que tirar ele até você mesmo falou lá no Caiapó gravação que eu vi que eu eu vi que você falando aquele que não presta tem que sair você tem que ouvir nosso aquele que não presta que não sabe trabalhar roubando dinheiro o povo indígena a gente fala pra vocês tem que tirar que o deputado que está aí vocês estão aí na mesa vocês tem que ouvir escutar o que que é sofrimento nós viu Antônio é isso que eu quero passar pra você eu quero que você responda o que que a gente está falando pra você pra gente ouvir depois obrigado esse que eu quero passar obrigado pela intervenção aqui uma inscrição por favor isso oi bom bom dia a todos parentes quero cumprimentar o pessoal da mesa o deputado e o secretário Antônio Alves quero me dirigir diretamente pra Antônio Alves que é nosso chefe aqui perante a saúde indígena eu vou falar aqui Antônio nosso atendimento da saúde não está muito boa na base talvez talvez aqui o senhor recebe relatório dos coordenadores do distrito 34 distrito relatório foi bem apresentado aqui eu estava lendo vendo eu não concordo com o relatório eu falo aqui doutor Antônio Alves a nossa população de Mato Grosso eu vou falar do distrito Caiapó está aumentando então doutor Antônio Alves o dinheiro que entra pra saúde indígena do de Caiapó eu não sei pra onde vai e nosso atendimento da da saúde está precário dentro do hospital regional de Colíder e demais coisas que tem pra ser resolvido e acaba não resolvido nossa população eu vou dizer de novo está crescendo cada vez mais então precisamos que nosso atendimento da saúde indígena seja verdadeiramente diferenciado na lei que garante a nossa saúde é diferenciada mas na prática doutor Antônio Alves como você é representante nosso do povo indígena você tem que tomar essa atitude você tem que ver você tem que olhar você tem que conversar com seus coordenadores que representa na base então é isso que eu coloco aqui pra você doutor Antônio tem muita coisa pra falar mas o tempo está delimitado e eu estou aqui representando meu povo caiapó sou vereador da região de lá então eu estou aqui falando na audiência pública aqui que está acontecendo muita coisa tem que ser melhorado na saúde indígena da nossa região eu estava vendo acompanhando aqui relatório como eu falei o papel muito bom feito mas na prática doutor Antônio Alves nós estamos está tendo dificuldade de atendimento está tendo dificuldade dentro da aldeia para finalizar eu quero dizer para você Antônio eu acho que tem os médicos indígenas que estão fazendo que se formaram junto com aqueles que no programa mais médico eu acho que tem indígenas que estão que estudou e tem que ser visto tem que ser contratado para atender a demanda da saúde dos povos indígenas eu acho que assim os parentes que se formaram os parentes que se formou durante esse tempo todo para cuidar o atendimento indígena eu acho que assim vai melhorar atendimento da saúde dentro das bases enfim então isso que eu tenho aqui para colocar a todos muito obrigado obrigado saudar aqui o vereador de qual município? São José do Xingu seja muito bem